Suco de romã para limpar as artérias. Um novo estudo publicado em uma revista confirma que o suco de romã pode prevenir ou limpar suas artérias coronárias bloqueadas, devido ao acúmulo de materiais graxos. Durante duas semanas, o suco de romã foi administrado em camundongos com suscetibilidade genética a artérias bloqueadas, começando às três semanas de idade. Embora o tratamento da romã na verdade aumentasse os níveis de colesterol associados a partículas de lipoproteínas de densidade muito baixa, o tratamento reduziu a proporção de artérias coronárias com placas oclusivas ateroscleróticas. Benefícios do suco de romã. Redução dos níveis de estresse oxidativo. Redução da proteína quimiotática 1. Um mensageiro químico associado com o processo inflamatório nas artérias, reduz a acumulação de lípidos no músculo cardíaco. A redução nos níveis de infiltração de macrófagos no coração. Reduz o aumento cardíaco. Diminui anormalidades cardíacas. Em um estudo foi publicado que a deficiência de vitamina C é uma das principais causas de doença cardiovascular, porque os nossos antepassados tiveram total acesso a frutas e perdeu a capacidade de sintetizar seus nutrientes. Este estudo adiciona a outras pesquisas, que descobriu que o consumo diário de suco de romã diminuiu o bloqueio das artérias em até 29%. Benefícios da romã na doença cardiovascular é bastante amplo, como evidenciado pelas seguintes propriedades. Antiinflamatório. Como muitas doenças degenerativas crônicas, a inflamação desempenha um papel importante na patogênese da doença cardiovascular. O suco desta fruta reduz a pressão arterial. Diminuição da pressão arterial. Os compostos da romã reduzem a pressão arterial. Antinfeccioso. Muitas vezes, o acúmulo de placa ocorre como resultado de uma infecção secundária. A romã tem propriedades antibacterianas e antivirais que combatem essas bactérias. Uma das maneiras pelas quais os lipídios sanguíneos se tornam promotores de doenças cardíacas, aterogênicas, e através da oxidação. Verificou-se que esta fruta reduz os níveis de estresse oxidativo no sangue. Suco de romã para reduzir o colesterol e limpar artérias estúpidas. Esta poderosa suculenta da romã e da erva tem uma alta concentração de substâncias como flavonoides, taninos e fibras, que são responsáveis por reduzir ou aumentar o colesterol e bloquear as artérias bloqueadas. Como limpar suas artérias com uma fruta simples? Ingredientes 3 maçãs 1 romã Modo de preparo Descasque as frutas e corte em grandes partes. Então, coloque em um liquidificador, como uma garrafa de água para facilitar o consumo e beba imediatamente para limpar suas artérias. Benefícios importantes de beber suco de romã Além de ajudar a limpar as artérias, o consumo regular de suco de romã também oferece outros benefícios importantes para o seu corpo. 1. Altamente antioxidante O suco de romã tem um alto poder antioxidante que pode ajudar a reduzir o estresse oxidativo no sangue. Muitos estudos descobriram que o estresse menos oxidativo pode reduzir até 44% do tamanho das lesões ateroscleróticas. 2. Propriedades anticancerígenas Graças aos seus altos níveis de antioxidantes, o suco de romã também pode ter uma importante ação anti-câncer. Muitos estudos mostraram que o suco de romã pode ajudar a combater o câncer, não curá-lo, mas destruir e inibir o crescimento de células malignas. Estudos mostraram que pessoas que bebem um copo de romã por dia podem atrasar a progressão do câncer de próstata. 3. Aliado à perda de peso O suco de romã além de limpar suas artérias, também é um bom aliado para quem deseja ter um peso saudável. Beber este suco como um complemento à sua dieta e exercício físico pode queimar gordura mais facilmente e obter resultados em menos tempo do que o esperado. Este benefício é devido à sua ação para eliminar toxinas do corpo e sua capacidade de aumentar a energia.